Agora, gravando um vídeo aqui em volta das shoppers pra vocês verem O som vai ficar péssimo, mas vocês me perdoem O Koja também tá aqui filmando As esteiras delas E aqui é a da Aliança A bunda de besorro dela Parece um plástico E aqui a Lori e a Gabi Tá filmando as maturas Olha a sua cara feia Eu acho super fácil Tchau Tchau Achei 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 Oh Meu Deus Eu não sei Eu não sei Eu acho que a gente vai ficar mesmo Obrigado. E é isso. Tchau, tchau.